Este vídeo é um oferecimento de Zag Games, jogos de PS3, PS4, Xbox One em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de AK. E hoje galera trazendo para vocês aí um sistema novo de tutorial galera. Lembrando que o tio Metralha está apoiando bastante, está apoiando não, está pegando firme nessa parte de tutorial. E dá uma olhada no tutorial aqui cara. Olha o tamanho do tutorial véi. Tá aqui véi. Então galera é o seguinte, vocês estão vendo aqui que estamos com uma parede totalmente feita de pilar de metal cara, isso mesmo, em volta da base. Pô Metralha, que bacana isso daí, eu sei fazer. Então beleza cara, então tamo junto aí, mas eu vou ensinar para aqueles que não sabem fazer. Então já sabe né? Dá uma apoiada na série, mete o dedo no like e é nóis galera. É o seguinte, vamos supor aqui que eu queira fazer aqui nessa parte aqui. Deixa eu quebrar isso aqui cara, que eu não quero isso aqui não, eu quero tirar isso aqui. Tá beleza. Vamos supor que eu quero por aqui galera. O que você vai fazer? Por exemplo, no início ele fica assim ó, ele tem um lugarzinho de fixação. Mas agora se você vir aqui ó, por exemplo ó, você olha para cima. Deixa eu colocar em primeira pessoa aqui só para vocês entenderem. Opa, cadê, cadê, cadê? Isso, primeira pessoa galera, aqui ó, tá vendo? Ele fica como se estivesse para cima, não dá fixação e tal, beleza. Ele fixou aqui ó, ele fixou, coloquei, beleza. Deu um espacinho por causa dessa coluninha aqui atrás, mas de boa. Vamos lá. Agora galera, se eu colocar aqui ó, ele fica meio que capengando, vai para um lado, vai para o outro e tal. Mas para você fazer com que ele fique, é só olhar para cima galera. Aí ó, dá uma olhadinha para cima, vai lá, encosta, volta, vai encostando, volta. Aí ó, para ficar bem encostado, tá ligado? Eu estou fazendo isso aí para ficar bem encostado. Aí você vai colocando aqui também ó, a mesma situação. Aí você com a mesma posição da câmera olhando para cima, é só você ir fixando. Depois ó, ó, ele cai e aí ó, você dá aquele espacinho, apenas um pequeno espaço ali galera, para quê? Para depois você colocar um em cima do outro ó, tá vendo? Um espacinho bem pequeno e vai colocando. Não muda a câmera, não muda a posição do seu personagem, vai indo, só colocando do lado, tá ligado? Vai colocando do lado. Isso daqui galera, é irrecomendável fazer isso daí na parte das colunas do Bermut. Como assim meu tal, você faz nas colunas do Bermut, não tem aquelas colunas que ela fica? Porque é o seguinte, se o cara der um tiro de Rocket na coluna, automaticamente o que acontece? Ele é destruído. Aí a gente pega e faz isso daqui galera, coloca isso daqui na coluna do Bermut, porque o cara vai ter que dar um tiro direto nos pilar no caso, né? Vai ter que destruir primeiramente os pilar, para depois estar colocando o Bermut no chão. Vocês podem ver, ficou certinho aqui, aí vocês vêm colocando por cima, ó. Vêm colocando aqui ó. Pronto ó, opa, coloca o outro aqui. Pronto, coloca um do lado e vai indo ó. Olha lá, só que daí vocês tem que colocar a fixação certa, para não ficar igual esse aqui ó, que ficou lá para trás ó. Deixa eu demolir ele e colocar ele certinho. Olha lá, pronto. Aí ó, ele fica certinho ó. Ele parece uma peça só, aí você vai colocando ó. Opa, aí não né metralha. Então galera, é o seguinte, isso daqui é uma boa para quem está afim de economizar com proteção na parte da base, tá? Logicamente que isso daqui, você vai gastar um pouco de recurso para estar fazendo, mas vale a pena cara. Olha lá, dá uma olhada do jeito que fica. Fica até bonito cara, e dá para fazer até na parte de cima ó, quer ver ó. Olha lá, tá vendo a parte de cima? Olha a proteção que vai dar nessa base aqui cara. Metralha, pô metralha, mas dá para fazer até em cima da... Ah cara, dá para proteger para caramba velho, dá uma olhada aí ó. Estou fazendo aqui ó. Você vai gastar bastante recurso? Vai, mas vai ter uma proteção... Ô caramba, aí ficou feio né metralha. Vamos demolir isso aqui, opa. Vamos demolir isso aqui para ficar... Ô louco. Não quer demolir cara. Aê. Tem que demolir. Vamos demolir isso aqui que eu quero deixar bonitinho para vocês entenderem. Aê, pronto. Beleza, já vamos demolir aqui. Pronto. Aí ó, ó. Opa, isso aqui ficou para fora ó. Por que que está para fora cara? Aê, pronto. Só olhar mais para cima metralha, que daí resolve o problema metralha. Aí ó. Opa. Vai filho, aê. Sempre tem uma dificuldadinha né, no final do vídeo sempre tem uma dificuldade aí para a gente estar fazendo esquema aqui né galera. Vamos lá, deixa eu colocar aqui o próximo aqui. Ô, ô, opa. Aê, pronto. Aí galera, ficou isso daí cara. Dá uma olhada. Pô metralha, mas cara, ficou bacana ó. Vocês podem ver, ficou bem próximo aqui. Ó, dá uma olhada. Não atravessou a parede aqui. Não atravessou aqui também ó. E deu uma proteção do caramba. Quer dizer, automaticamente o camarada vai vir aqui e dar tiro. Cara, ele não vai conseguir tá. Porque é o seguinte, dá para eu colocar aqui também ó. Dá uma olhada aqui ó. Quer ver? Eu vou colocar aqui só para vocês entenderem ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui. Vou encostar ao máximo. Pronto, encostei. Agora, aí ó. Dei uma afastadinha. Para quê? Para mim dar o espaço ó. Tá vendo ó. Ó o espaço que deu. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui em cima. Ó. Pronto. Aí galera ó. Aí depois eu vou fazendo a curva aqui ó. Ah, não fixou galera. Vai aqui ó. Vai aqui ó. Opa. Vai aqui ó. Olhando para cima. Dá uma encostadinha. Volta. Olha lá. Ó. Ó. Aí cara. Não, não. Nossa, ele tá subindo lá em cima cara. Deixa eu colocar aqui assim. Eita lasqueira. Olha lá. Fica subindo lá em cima cara. Não, 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 não. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele assim. Isso. Assim eu acho que vai ser bem melhor galera. Pronto. Aí ó. Ó. Assim vai ser bem melhor. Coloca aqui ó. Beleza. Ah galera. Não vai ficar cara. É difícil. É difícil. Mas eu vou colocar aqui só para vocês entenderem. Aí você vai fazendo a curva aqui também galera. Dá para proteger a base inteira. Isso daí galera. É um sistema aí que dá para você proteger. Fazer que nem eu disse para vocês. Você faz nas colunas ó. Três. E dá para fazer um esquema bem bacana. Então já sabe né. Aquele likezinho maroto. Aquele favorito para ajudar a gente na divulgação. Cara. Porque tá ligado. Isso daqui ó. É uma parede bem feita cara. Olha lá. Bem feitinha ó. Tamo junto. É nóis. Valeu. Metal Gamer com mais um vídeo para vocês.